Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos batidores políticos. Agora é definitivo. Alcides Bernal, junto com a sua comissão de transição, estiveram reunidos aqui no gabinete do prefeito nessa manhã de terça-feira. A partir desse momento de hoje, nós temos que ter um olhar para o futuro e para o bem e o desenvolvimento da cidade. Esse foi o encaminhamento que tive com o prefeito eleito Alcides Bernal e a partir desse momento nós não vamos mais nos referir ao passado. Nós vamos olhar daqui para frente para o benefício da cidade. O que nós vamos nos comprometer a fazer perante a população e o que eu já me comprometi a fazer, junto com o prefeito eleito, é passar e subsidiar todas as informações necessárias. Na reunião, o prefeito Unelson Tradi Filho apresentou a sua equipe que acompanhará este momento transitório e ressaltou que irá contribuir com as informações necessárias. Essa questão da auditoria é algo inerente ao que se passou. Eu penso que daqui para frente as ações deverão ser pautadas pela responsabilidade, ao qual eu tenho a certeza que o prefeito comunga. As informações que eu irei passar para ele vão ser necessárias para que ele possa fazer um juízo, uma análise a respeito de como andam as coisas no município e a partir daí tomar as decisões em 1º de janeiro de 2013, ocasião em que ele definitivamente irá assumir o mandato de tomar as decisões que ele julgar necessárias. Já por parte do futuro, o prefeito deixou claro que as provocações e as divergências políticas ficaram no passado e o momento agora é de trabalhar para o bem da população. Nós estamos aqui já tratando com o prefeito e a comissão de transição, pautando já um trabalho de recebimento de informação. O prefeito nos recebe, abriu as portas da prefeitura, apresentou a sua comissão. Estabelecer um clima desnecessário, um clima de discórdia, que não serve para Campo Grande, não serve para ninguém. E nós vamos trabalhar de forma muito respeitosa, como é nosso costume, e tratar dentro do que a lei determina. Buscar a informação necessária, o prefeito está dizendo que vai fazer isso acontecer e vamos trabalhar. É um valor que está na correção, é a correção, penso que é preciso adequá-lo, mas o prefeito já encaminhou e ele analisou com certeza com seus técnicos, entendeu justo, eu respeito a opinião do prefeito e vou conversar mais com eles através da nossa comissão de transição. Israel Espíndola para o H News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos, para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.